Bom dia pessoal, cerveza, é isso, olha nós aqui de novo, agora nós estamos lá indo no Empire State, é aquele edifício ali ó, vou mostrar pra vocês ó Estamos indo lá, Jovaninha, não é onde mesmo? Ei, no Empire State Empire State Olha ela aí ó, Mercedes Coitado, pegando fogo Vamos lá Dá a mão pai Põe no bolso pra não perder a chão Põe no bolso pra não perder a chão Põe no gostei Põe no motor Põe no bolso pra não perder a chão Põe no bolso pra não perder a chão Põe no bolso pra não perder a chão Eu vou deixar o burgue